A menina que eu amo e tô tentando esquecer Os cara que ajudei já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Briga que a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone e só cai na caixa Tentei mandar mensagem mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar, falar o que? Que todo dinheiro do mundo não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo se o remorso me deixa sem humo? O meu presente tá de algema, o destino é o juiz cruel E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu Oh, todo dinheiro do mundo não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo se o remorso me deixa sem humo? O meu presente tá de algema, o destino é o juiz cruel E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu Minha que eu amei tô tentando esquecer Os cara que ajudei já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Oh, briga que a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajuda Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone e só cai na caixa Tentei mandar mensagem mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar Que todo dinheiro do mundo não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Odisson Sávio O bigode grosso, então pega a fita E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu E o meu passado, e eu Bruxime O novo passado, o meu passado está ficando E o meu passado foi o meu passado Pero a�